Olá, o Direto ao Ponto já está no ar. Hoje recebemos a prefeita de Araçoiaba da Serra, Mara Mello. Com ela vamos falar sobre as ações do seu governo, região metropolitana de Surocaba e política geral. Iniciamos o Direto ao Ponto destacando que o relatório final da CPI da merenda escolar em Surocaba e também destacando a demissão de 300 merendeiras. Para falar sobre este assunto recebemos o vereador Anselmo Neto. Anselmo Neto é relator da CPI da merenda escolar na Câmara de Surocaba. Na tribuna de formadores de opinião do Direto ao Ponto estão a doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da 24ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cabral Dias, advogado, ele que é professor de Direito Constitucional. Vereador Anselmo Neto, obrigado por estar aqui. Olá Oliveira, eu que agradeço a você e a todos que nos assistem no Direto ao Ponto. Vereador, direto ao ponto, então vamos. No relatório final da CPI da merenda escolar, o senhor orienta a Prefeitura a dar continuidade no contrato de prestação de serviço com a empresa ERJ? Não, nós pedimos que a Prefeitura ela possa decretar o caráter de emergência na merenda municipal e ela possa abrir uma licitação e concluir de uma forma mais rápida, encerrando o contrato com a ERJ. Por que o senhor pede este rompimento no contrato? Porque nós pudemos verificar que o contrato ele acabou já há mais de um ano, ele foi prorrogado por 12 meses e dia 28 de fevereiro desse ano ele terminou de vez e ele está agora em caráter emergencial. Vereador Anselmo Neto, quais as principais irregularidades que o senhor aponta neste relatório que comete aí a ERJ no não cumprimento do contrato? As principais irregularidades é da própria empresa ERJ, ela recebeu mensalmente o que a Prefeitura lhe pagava e não repassou as suas merendeiras, as suas funcionárias e nem sequer fez o pagamento do fundo de garantia de algumas delas. Então esses débitos fazem com que esse contrato não possa continuar. Já vou abrir para os nossos formadores de opinião. Começamos com a doutora Emanuela Barros, pode ser com a doutora? Ah, doutor Cabral, as damas, então está ótimo, ok? Vamos começar com a doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da 24ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Emanuela, satisfação tê-la conosco mais uma vez na nossa bancada de formadores de opinião. Obrigada, Oliveira. A satisfação é sempre minha de poder estar aqui com vocês no Direto ao Ponto. A sua primeira pergunta... Eu queria saber do vereador se a CPI constatou que houve certa negligência também da Prefeitura em não verificar a contraprestação dos repasses para a empresa RJ. A Prefeitura, ela fez essa fiscalização no sentido de verificar em cada unidade escolar se a alimentação que chegava, se os produtos, os materiais, os insumos eram corretamente entregues através dos comaneios. Isso foi feito. A falha da Prefeitura foi no sentido de verificar se a empresa RJ estava cumprindo ou não as determinações dos benefícios trabalhistas com seus funcionários. Isso não foi feito pela Prefeitura. Doutor Cabral Dias. Vereador, quando o relatório só orienta o prefeito a adotar algumas medidas, o senhor dá por satisfeito o trabalho da comissão? Nós damos por satisfeito, doutor Cabral, porque a CPI teve um caráter meio que específico. Nós não observamos irregularidades nas licitações que foram feitas desde 1998 em 1997, quando houve a terceirização da merenda na nossa cidade. Então, nós verificamos todos os contratos, todos os processos estatórios, eles foram corretamente elaborados. Então, a falha ficou mais no sentido da empresa atual não fazer corretamente sua obrigação. E qual a medida que a CPI adota em relação à empresa, já que houve uma falha detectada? Pois é, é justamente esse pedido que nós fazemos, o rompimento desse contrato com a RJ, uma licitação em caráter de urgência para que uma nova empresa possa assumir a merenda escolar em Sorocaba e que essa empresa possa pagar as multas contratuais que já estão especificadas. Doutor, vereador Anselmo Neto, para o telespectador que acompanha neste exato momento, pode dar interpretação, ou seja, muito vago aquilo que se coloca no ar neste exato momento, sem, se nós não pontuarmos, o que de fato a CPI constatou. Porque durante todo um período, determinados setores da opinião pública consideraram que são muitas CPIs na Câmara que no final não dá em nada. Primeiro, essa CPI do senhor vai dar em alguma coisa ou não? Segundo, o senhor pode pontuar que tipos de irregularidades cometeu esta empresa, a ERJ? E se a Prefeitura também foi omissa na questão da fiscalização? Nós pedimos que a Prefeitura abra um processo administrativo para verificar porque não foi examinado corretamente essa questão, qual funcionário da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Administração deveria ter feito isso e não o fez. Ou seja, o primeiro ponto, não houve fiscalização? Não houve fiscalização contra os benefícios trabalhistas da ERJ. A Prefeitura fiscalizava se a empresa estava mandando os insumos e o material alimentício. Como o senhor tem essa segurança de que havia esse tipo de fiscalização? Porque existiram oito oitivas durante a CPI, nós visitamos algumas unidades e todos os contratos que vieram para nós analisarmos não tinham essa fiscalização. Só um ponto aqui, doutor Cabral. Como que a Prefeitura procede um pagamento da mensalidade do serviço executado durante o mês sem verificar se essa empresa estava cumprindo com as suas obrigações trabalhistas? Por isso que nós pedimos a abertura desse processo administrativo, porque a Prefeitura alega que a cada três meses a empresa mandava esses comprovantes. Nós requisitamos esses comprovantes para a CPI e eles não foram enviados. Doutor Cabral? Vereador, salvo o melhor juízo, a Câmara Municipal de Sorocaba, ela recebe todos os contratos que são celebrados e as prestações de conta, de conta das empresas prestadoras dos respectivos serviços. a Câmara falhou e também não acompanhava, digo isso fora da CPI. Então, a Câmara recebe a prestação de conta anual. Isso vai até com expediente externo, tem tudo procedimento. Mas ela faz a prestação de conta anual que é encaminhada pelo Executivo. Então, é uma prestação de conta não muito minuciosa, é mais uma questão verificando se a empresa cumpriu ou não com as suas obrigações e a cada ano que chegava para nós na Câmara Municipal estava correto. Doutora Emanuela? Eu gostaria de saber se há ainda alguma verba a ser paga para a empresa, se há essa possibilidade de como está compensando, de certa forma, as merendeiras que deixaram de receber, se tem como reter esse pagamento para que, efetivamente, essas funcionárias venham receber da empresa terceira. Então, nós estamos pedindo que a Prefeitura possa fazer o bloqueio dos futuros pagamentos da RJ para que sejam pagos as questões do Fundo de Garantia e do INSS dessas merendeiras. O INSS, segundo a RJ, está sendo pago, demonstraram o pagamento. O que nos faltou foi o Fundo de Garantia. Não há uma calção que é feita lá quando dá assinatura do contrato? Então, na verdade, o Tribunal de Contas não permite esse tipo de coisa. Como a Prefeitura tem que fazer o pagamento direto para a empresa, a Prefeitura não pode reter. Ela só poderia reter se ela decretasse o encerramento do contrato dessa licitação. Se ela fizer isso, ela vai fazer como ocorreu com o lixo. Vai tirar uma empresa e até que outra venha, surge aquele caos. No caso da merenda, não é possível que as crianças fiquem sem merenda. Por isso que a Prefeitura está tendo essa dificuldade. Doutor Cabral, o senhor fez, me desculpe, denunciar o senhor aqui. Mas na hora que eu fiz a pergunta calção, o senhor deu um sorrisinho, assim, bem no canto da boca, né? E eu falei, o que tem nessa pergunta aí? Ele veio à pergunta extremamente interessante, porque a lei de licitações, ela prevê para alguns casos, para que se participe do CETAMI, a necessidade de uma garantia. Então, é nesse sentido que veio a sua pergunta para o vereador. Não na questão de travar o pagamento, se está sendo feito de modo indevido. Então, a pergunta, eu acho que, vereador, eu insistiria nela, é se tem essa garantia. Porque a ideia da garantia é exatamente essa. Se aquele tomador de serviço, ele não cumprir as obrigações, a própria Prefeitura pode fazer e acioná-lo. Então, essa garantia existe de forma contratual, inclusive, uma das ideias da CPI é que a próxima empresa, ou a próxima licitação, seja feita como nos modos 97, para três empresas diferentes. Assim, a cidade seria dividida em três partes, como é na área da saúde, onde tem as três UPHs na cidade, e teríamos uma companhia, uma empresa de merenda na zona norte, uma empresa de merenda na zona oeste, e uma empresa de merenda na zona leste e centro, né? E zona sul, para poder dividir assim, de forma que, se uma empresa falhar, outras duas que estão em andamento consigam suplantar isso daí. Ótimo. Vereador, as crianças hoje, como estão sendo atendidas? As crianças da rede municipal continuam sendo atendidas pela ERJ. Essa confusão que está gerando a demissão de 300 merendeiras são das escolas estaduais, das ETECs e das escolas do SESI, e pelas quais a Prefeitura também acaba com o custo. Como o governo federal nunca fez o repasse dessas empresas, o que custa hoje 18 milhões ao ano para a Prefeitura de Sorocaba, o governo municipal também decidiu não fazer mais, não aplicar mais o repasse a essas merendas. Doutora Emanuela? Vereador, e nesse sentido, não era mais correto ou mais salutar o governo municipal cobrar esse repasse do governo estadual do que simplesmente encerrar o pagamento, suspender esse pagamento, porque há um prejuízo tanto para as crianças quanto para os profissionais? Com certeza, doutora. Nós não entendemos o porquê isso ocorreu, sendo que o governo do Estado é do mesmo partido do que o governo da prefeitura. Então, sendo o mesmo, o governo municipal, o governo estadual, não era para ter feito isso. Era para continuar mandando esse repasse ou então exigir que o governador o fizesse. Mais alguma pergunta? Nesse sentido também, ficou ventilado através da mídia que houve também a preocupação de se verificar quartéis, e se tinha alguma irregularidade. Houve essa constatação? Foi possível? Pela CPI, nós não pudemos apurar a questão de cartel ou não, mas pudemos apurar as empresas que trabalharam sempre, desde 97. Começou com... Primeiro em 97, foi ERJ, Embrasa e Geraldo J. Coã. Foram três empresas. Depois permaneceu na segunda licitação, em 2002, ERJ, Embrasa, Geraldo Coã, as mesmas empresas. Por dois meses não houve empresa, ficou bloqueado. Daí voltou apenas em 2008 e 2009 a ERJ, que permaneceu até agora. Que conclusão o senhor chega com esse cenário? Nós não conseguimos comprovar cartel, essência de cartel. Eu sei que o GAECO está tomando as devidas providências para verificar se entre as empresas existia a possibilidade ou não. Nós pudemos verificar o CNPJ e o contrato social de todas e não conseguimos bater os nomes. Que conclusão se chega ao final dessa CPI, vereador? A conclusão é que o sistema como está hoje não pode continuar. A cidade não pode ser refém de uma única empresa de alimentos para merenda. Tem que ficar com três empresas como era antigamente. O prefeito municipal já recebeu, já teve ciência desse relatório? Foi encaminhado ao prefeito municipal e será encaminhado também ao GAECO, ao Ministério Público e aos órgãos competentes. Parece que em todas as CPIs sempre a gente vê a constatação de irregularidades, ou seja, pelo menos a omissão do sistema de fiscalização da prefeitura. Será que já não está na hora de fazer uma CPI da fiscalização, do setor de fiscalização da prefeitura? Pode ser, vereador. Não há elementos suficientes? Pode ser, que isso realmente ocorra e seja necessário. Por quando o senhor fala dessa forma, é porque o senhor já trabalha dentro desse aspecto? Não, eu particularmente não tenho ainda o foco nesse sentido. Vereador Anselmo Neto, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço Oliveira, doutora Manuela, doutor Cabral e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Doutor Cabral, Direto ao Ponto. Vereador, parabéns pelo seu trabalho e eu quero agradecer a todos também pela participação. E Direto ao Ponto, na questão da merenda, que conclusão o senhor chega? Eu acho que a Câmara fez o papel dela, mas nós não temos uma conclusão específica, então é preciso uma atuação mais contundente. Direto ao Ponto, que conclusão a doutora Emanuela chega nessa questão, doutora? Da importância da CPI para se levantar o problema, mas que precisa chegar a um ponto crucial, que é a falha da fiscalização. Hoje recebemos aqui no Direto ao Ponto o vereador Anselmo Neto, falando a respeito do relatório final da CPI da merenda escolar, CPI essa que tramitou, que teve todo o seu processo em andamento na Câmara Municipal de Sorocaba. Na sequência nós estaremos conversando com a prefeita da cidade de Araçoiaba da Serra, a prefeita Mara Mello. O Direto ao Ponto faz uma pausa no debate, abre espaço para você conhecer os nossos anunciantes e volta já! Nós estamos no mesmo time, o do combate à dengue, mas para ela ter fim, só tem um jeito, acabar com a água parada, vistoria sua casa toda semana, faça sua parte, a bola está com você. Todos juntos contra a dengue, Prefeitura de Sorocaba. As óticas de NIS tem o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho sou mais clássica, mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia eu sou executivo, mas não vejo a hora de chegar o final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a Sua Cara? Nas óticas de NIS, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha 100 reais de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas óticas de NIS, a maior rede de óticas do Brasil. Se você construísse uma casa, você me deixaria? Você compartilhar seu mundo comigo ou seja polícia? Se você me deixaria ver, eu vou secar suas peças. Se você se sentir o mesmo, há um lugar para o medo. Quando você diz o bom, eu só digo o bom. Meu amor não é tão simples como um bebê do sol. Como um bebê do sol. Artes Gráficas Comunicação Visual. Brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo. Sua gráfica é aqui. Rua Tamásio Soares, 2856. Telefone 3346 8724. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Direto ao ponto. Esse negócio aqui está ficando bom, doutor Cabral e doutor Emanuela. Está naquele ritmo do rádio já, né? É verdade. Rápido, objetivo, intervalos vão, corta e entra. Legal, bom demais. O Direto ao ponto volta debatendo os principais assuntos. No primeiro bloco nós conversamos com o vereador Anselmo Neto. Eu me segurei aqui para não confundir o nome dele com o Anselmo Bastos, né? Até brincamos fora do ar aqui, porque acaba confundindo aqui na dinâmica o vereador Anselmo Neto, que esteve conosco falando sobre a CPI, o relatório final da CPI da Merenda Escolar. Agora aqui, entre nós aqui, ninguém nos vê nesse momento. Que conclusão vocês dois chegam a respeito dessa CPI, doutor Emanuela? Eu acho que faltam ainda para a CPI elementos que podem chegar a aprofundar até as provas que foram feitas. Por exemplo, uma análise fiscal, uma análise contábil. É muito superficial. É muito superficial. Mas é importante a discussão. Se levantou. Por exemplo, ninguém até agora tinha conseguido levantar que não houve fiscalização da questão trabalhista. Isso a CPI fez. E agora se constatou. Se constatou. Também acredito que se tiver a boa vontade do Ministério Público, pode-se chegar. Porque é estranho que uma empresa esteja há tantos anos aí, só ela oferecendo o serviço. É só ela que tem comida, doutor. Só ela que tem alimentação, doutor Cabral. É só ela. É a comida da vez, doutor Cabral. Pois é. Então, o vereador deixou claro que não tem cartel. Mas como dizia a doutora Emanuela, só para corroborar, é um instrumento de fiscalização, inclusive de investigação, que é a CPI, ela não pode ser banalizada e é preciso que ela seja mais contundente na hora de investigar. Esse caso em especial, Oliveira, o Ministério Público já instaurou o inquérito civil e já arquivou esse inquérito civil. E se a CPI tem como destinatário imediato o próprio Ministério Público, esse relatório não irá para o Ministério Público. Se for, ele não vai surtir nenhum efeito. Tem horas que eu dou também uma dor de cabeça para o pessoal da produção. Eu combino uma coisa, mudo repentinamente, mas eles com toda a agilidade, é automaticamente acerto aqui com a gente a competência. Nesse final de semana, o Direto ao Ponto foi destaque no Jornal Diário de Sorocaba. Obrigado aí a todo o pessoal do Diário de Sorocaba, ao Maurício de Luca, ao Alberto Cassone, pelo destaque, como você vê aí neste exato momento na sua tela, falando toda a matéria, mostrando os estúdios do Direto ao Ponto. É muito importante isso, doutora Emanuela, né? É uma satisfação, como você bem disse. Eu acho que hoje em dia você precisa tanto de um jornalismo independente, né? E é o que nós fazemos aqui. Nós não temos amarras. E a população conhece o assunto, debate o assunto, e isso é muito gratificante. Deixa eu passar rapidinho aqui, três assuntos rápidos com vocês aqui. Roubos crescem, mas homicídios caem na cidade. A notícia em debate, os índices de roubos cometidos em Sorocaba nos primeiros três meses do ano cresceu comparado ao número de ocorrências dessa natureza registrados na cidade no mesmo período em 2014. Portanto, esses são os números. Roubos crescem, homicídios caem, doutor Cabral. Na verdade, Oliveira, as duas coisas são lamentáveis, né? Elas estão falando de vidas que são ceifadas, no caso do homicídio tentado ou consumado, elas estão falando de roubo, né? Assim, assalto a mão armada. E essas são situações que o povo de Sorocaba e todo o povo brasileiro passa no seu dia a dia. É preciso também combater isso. Doutora Emanuela? Olha, eu sempre digo que segurança é um bem, né, do cidadão. Você precisa se sentir seguro para se sentir bem. E ao longo do tempo nós presenciamos em Sorocaba um crescimento da violência. Que é tanto na questão patrimonial, que é na questão de vidas também. É bom que tenha caído os homicídios, mas eu acho que isso é momentâneo. Porque o ladrão que entra na sua residência para tirar o seu patrimônio pode tirar a sua vida também. O BRT não chegou ainda em Sorocaba, mas já temos 24 ônibus. Agora é um busão maior, como diz o bom Caetira, né? É maior. O Panuncio está chegando lá com o BRT. Por enquanto ele coloca 24 ônibus em operação. Resolve o problema da cidade a partir de agora, doutora Emanuela? Não, eu acho que não resolve o problema da população. Eu acho que a questão do transporte público, ela é muito mais do que só você colocar mais 20 ou 40 ônibus. Eu acho que a questão tem que se repassar todo, pensar a mobilidade urbana de Sorocaba. A questão do transporte público é fundamental. O crescimento da cidade vai passar por isso. Mas não é trazendo mais 20 ônibus que vai resolver o problema. Doutor Cabral? Acho que é uma parte da situação, como diz a doutora Emanuela, que sempre se coloca, né? Mas é preciso rever aí a questão de para onde esses ônibus vão, valores e taxas, né? As condições de circulação deles. Não é só, como bem disse a doutora, trazer os ônibus e achar que a questão está resolvida. Doutor Cabral, fecha esse assunto com a sua experiência de diretor de faculdade. Sorocaba não tem mais vagas para o FIES? É uma notícia muito triste, né? O FIES é o maior programa educacional da história do mundo, não é só do Brasil, tá? Nós, através do financiamento estudantil, nós conseguimos fazer com que pessoas que jamais tenham condição de frequentar a faculdade, hoje tem. Agora, é uma pena que essas vagas estejam sendo limitadas desse modo. É preciso rever isso, o MEC e as pessoas envolvidas, para que nós possamos oferecer a possibilidade das pessoas realizarem o seu sonho, que é fazer um curso. Doutora Emanuela, não tem vagas, só que nós não sabemos quantas vagas foram oferecidas para Sorocaba só no final desse processo. Sim, olha, eu concordo plenamente com o doutor Cabral. Eu acho que é fantástico a possibilidade de cada vez mais brasileiros chegarem ao ensino superior, né? E sem o FIES, talvez isso jamais seria possível. E o que falta talvez seja isso, uma informação, né? Eu não sei até que ponto as universidades também de Sorocaba estão também contribuindo para que haja um amplo acesso à educação na nossa cidade e no país como um todo. Neste bloco, recebemos a prefeita de Araçoiaba da Serra, Maramelo. Com ela, vamos falar sobre as ações do seu governo, região metropolitana de Sorocaba e política geral. Prefeita Maramelo, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, direto ao ponto. Como foi a viagem de Araçoiaba até Sorocaba? Uma bela viagem. Uma bela viagem. 14 quilômetros de vento nos cabelos. A prefeita veio pela Raposo ou veio ali pelo Júlio de Mesquita? Mais rápido vir para a Raposo. Pela Raposo. Está certo. Ela está dizendo só, olha, não corte por fora. Só faço isso quando eu estou ali visitando a zona rural. Quando a minha visita é a zona norte de Sorocaba, aí eu corto. Prefeita, nós estamos falando de região, de interligação, de municípios e tudo mais. No dia 9 de maio, a região metropolitana de Sorocaba completa um ano de criação. A prefeita pode citar uma mudança específica que beneficiou a população a partir deste ato do governador Geraldo Alckmin? Se é que tem. Olha, primeiro que eu acho que é um avanço tremendo você fazer da região de Sorocaba uma região metropolitana. São 26 cidades em que essa composição, quando você faz uma divisão como essa, região metropolitana, são 26 cidades que vão ser beneficiadas com situações, Oliveira, que são comuns, né? Desde transporte, segurança, saúde, enfim, deve ser assim. Mas nós não temos muito a comemorar, não. Na verdade, passamos por um período de instalação do gabinete de segurança, de segurança, fez-se a instalação, teve aqui o secretário, tiveram aqui as autoridades vocacionadas para isso e que estão ocupando essas funções. No entanto, até o momento, nós não tivemos nenhum avanço no que se refere à efetividade do que significa, de fato, uma região metropolitana. Prefeito, quando a instalação da região metropolitana, com a presença do governador, ali na fala, nos discursos, já se falava que nós poderíamos ter o DDD, o fim do interurbano entre as cidades, a interligação do transporte intermunicipal e tantos outros benefícios. Quem está falhando nessa articulação para que a região metropolitana possa se concretizar de fato? São as lideranças políticas da região ou o governo do Estado que está esperando a eleição de 2016? Eu acho que um pouco de ambas as partes, né? Às vezes, não quero criticar, foi uma fala minha que eu fiz durante a posse da presidência da região metropolitana. Eu dizia que, às vezes, o prefeito Sorocaba, a Sorocaba é uma cidade importante, acaba assumindo, acumulando uma série de situações e que eu achava que uma cidade de porte média devia estar administrando a região metropolitana, vez que o prefeito já administra o Panuso e administra o Comitê de Bacias. Posteriormente, você tem um representante da cidade pequena, que é o Manuel, lá de Tietê, mas eu acho que, às vezes, acaba que o prefeito assume tantas funções e acaba se perdendo um pouco na caminhada. O fato do prefeito Panuso ser do PSDB e o governador do PSDB, ao meu ver, talvez aproximasse essa questão. Mas eu acho que ela acaba ficando de lado, tanto pelo governo do Estado, porque quando você estabelece que você vai ter um novo aglomerado ou uma nova região metropolitana, você tem que ter já políticas planejadas, preparadas, afinadas para que essa coisa aconteça na região. E não é o que a gente tem visto. Definindo? Definindo até o momento, se a gente pudesse, pelo menos, ter certeza de que os estudos estão sendo feitos, estão sendo preparados, porque a minha equipe de planejamento foi chamada. Participaram várias vezes, mas os outros setores não. Então, o que eu vejo é que é uma letargia na implantação concreta disso. No dia 9, a prefeita vai cantar parabéns para você ou não? Região metropolitana? Não tem muito o que comemorar. Eu espero que o governador, espero também que as nossas lideranças políticas aqui, que a gente se articule um pouco mais, que a gente tome o papel que nos cabe nesse processo, que a gente possa cobrar, de fato, que a política, de fato, se estabeleça aqui na nossa região. Doutora Emanuela Barro, sua pergunta, formadora de opinião. Interessante a fala da prefeita, e também, como ela, penso que a região metropolitana poderia ser um grande avanço para a nossa região, mas, infelizmente, parece que não saiu do papel. Aliás, saiu muito também, em função até do trabalho do deputado Amir Pereira, e me preocupa muito a falta que ele vai fazer nesse processo, para desenvolver isso. Acho que os nossos deputados da região precisam mais. A minha pergunta é no sentido do seguinte, está, então, faltando, prefeita, articulação dessas pessoas que estão responsáveis pelos estudos, realmente pela implementação efetiva da região metropolitana? Olha, doutora Emanuela, na verdade, assim, a vida dos prefeitos é tão corrida, você acaba sendo absorvido pelo dia a dia, com uma loucura, que, de fato, a gente não consegue dar conta de cobrar isso. E aí, eu acho que o presidente da comissão da região metropolitana é que tinha que estar... Que é o prefeito Antônio Carlos Panuco. Isso, tinha que estar chamando, assumindo o seu papel de liderança, cobrando o governo de Estado, enfim, como se fala na roça, lá em Aracelaba, ir para cima. Cabe impeachment? Cabe impeachment dessa função? Não, 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 mas é assim, tem que ir para cima. Então, eu acho que ela está no momento em que, quando você fala, por exemplo, do Hamilton, nós estamos agora no momento de uma articulação, o Hamilton está para ficar na Assembleia Exativa, ocupando o papel de liderança lá do nosso partido, e eu acho que isso vai ser importante, inclusive, para dar para o Hamilton condição de ele continuar acompanhando esse processo. Tem uma informação aí que agora... Isso é dor. Opa, tem informação aí. Opa, Hamilton Pereira poderá assumir uma vaga, é isso? Não, não, não é vaga de deputado. O deputado Hamilton poderá assumir um papel de coordenação lá na liderança do nosso partido, na Assembleia Exativa. Na Assembleia Exativa. Lá na bancada, na liderança da bancada. Estará trabalhando com algum deputado? Com o líder, com o Geraldinho Cruz, exatamente. Então, na verdade, isso coloca o Hamilton numa condição de estar ainda no espectro da discussão política e com certeza, de articulador, e com certeza, uma das funções do Hamilton, inclusive nessa articulação, é o fato de pegar a região metropolitana e tratar com o carinho que ela realmente merece. Prefeito, uma boa informação já neste primeiro bloco. Doutor Cabral, a pergunta que vai ser respondida logo após o intervalo. O que falta para a região metropolitana sair do papel e virar o concreto? Daqui a pouco, a prefeita responde aqui no Direto ao Ponto, que dá uma pausa no debate e apresenta aí os nossos melhores anunciantes e volta já. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Boa Camasso Soares, 2856. Telefone 3346 8724. Se você construiu uma casa, você me deixaria? Você compartilha seu mundo comigo? Ou seja, sermos polêmico? Se você me deixaria ver, eu vou secar suas peças. Se você sentiu o mesmo, As óticas de NIS tem o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho, sou mais clássica. Mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia, eu sou executivo. Mas não vejo a hora de chegar ao final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a sua cara? Nas óticas de NIS, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha 100 reais de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas óticas de NIS, a maior rede de óticas do Brasil. Nós estamos no mesmo time, o do combate à dengue. Mas para ela ter fim, só tem um jeito, acabar com a água parada. Vistoria sua casa toda semana. Faça a sua parte. A bola está com você. Todos juntos contra a dengue. Prefeitura de Sorocaba. Por direto ao ponto, debatendo os principais assuntos da cidade de Sorocaba e da região. É por isso que você está na TV Regional, a TVR, que abrange toda a região, discutindo os assuntos que envolvem a região metropolitana de Sorocaba. Vou fazer, vai baixar o espírito aqui do rádio. Um abraço para você, Décio Clementino. Décio Clementino não perde um programa direto ao ponto, acompanhando na sua residência. É fã nosso. Aí manda abraço todos os dias e anuncia o programa na grande audiência ali na Cacique 2 FM. Um abraço, Décio, pelo seu carinho. Voltamos com a prefeita Mara Mello, prefeita de Araçoiaba da Serra, conosco, falando sobre os principais assuntos da cidade de Araçoiaba e da região metropolitana. Na nossa bancada de formadores de opinião, temos o doutor Cabral Dias e a doutora, ele, que você acabou de ver ali, o doutor Cabral, e a doutora Emanuela Barros, conosco, compondo a nossa bancada. Doutor Cabral, a sua pergunta ficou no ar. Naquele mesmo tempo, daquela mesma forma, naquela mesma tonalidade que o senhor fez antes do intervalo. Qual a pergunta? Olha lá, prefeito, o que falta para a região metropolitana sair do papel e ser algo concreto? Eu acredito que seja planejamento, porque a região, ela foi fruto de debate aqui na região desde 2005, quando o deputado Hamilton Pereira começou a trabalhar essa questão. foi debatida nos órgãos de imprensa, foi debatido por toda a sociedade. Então, se você dizer que vai se instalar, não tem dinheiro, não tem orçamento, já se sabia que isso ia dar. Campinas, Campinas não, e Jundiaí se tornou aglomerado urbano. Aqui, região metropolitana. Você tem as regras estabelecidas do porquê que aquela região se torna região metropolitana. Então, eu acho que está faltando, de fato, fazer com que, se este planejamento, de fato, existe, que ele seja colocado em prática. E quando você vai colocar algo em prática, a gente sabe que no poder público, doutor Cabral, você tem que ter, planejou, tem que ter orçamento, senão não sai do papel. Sim, doutor. Prefeito, é só para a Asne. Nós estamos numa região que tem um PIB de 46 bilhões de reais, portanto, os 26 municípios não são municípios pobres. Nós temos 2 milhões de habitantes envolvidos e é preciso se incluir nesse contexto. Eu não acho que a região metropolitana seja algo partidário, tem que ser suprapartidário. E, prefeita, será que Araçoiaba pode levar esse suprapartidarismo adiante e cotizar as pessoas de que nós temos algo maior do que os partidos que é a região metropolitana de Sorocaba? Olha, Cabral, na verdade, eu tenho um perfil reconhecidamente na região como alguém que já trabalha essa questão do puro e partidarismo. Eu me relaciono muito bem com a deputada Maria Lúcia, com o prefeito Panúzio, com os prefeitos da região de todos os partidos, já tenho isso como uma forma de fazer política. Eu acho que Araçoiaba tem exercido, apesar de nós sermos tão pequenininhos, mas a gente tem exercido um papel de liderança, sim. Mas qual é a contribuição de Araçoiaba em face da região metropolitana? Atualmente, já que tem um ano, vai fazer um ano aí... Então, eu acho que o nosso papel, efetivamente, é de juntar os prefeitos, até porque eu estou vice-presidente do Seriso agora na Comissão de Relações Intermunicipais. Assim que assumir minha função no Seriso, que é o consórcio de águas aqui do Comitê de Bacia, eu retomei fortemente o diálogo com os prefeitos a ponto do pessoal do Comitê de Bacia elogiar porque todos os prefeitos agora começaram a pagar o consórcio. Então, acho que essa nossa condição de dialogar com os prefeitos, de conversar, de organizar e, de repente, chegar até o Palácio, eu faço isso com a maior tranquilidade possível se os prefeitos toparem. Eu puxo, visito, converso. Eu acho que está na hora de, efetivamente, a região metropolitana acontecer aqui porque as 26 cidades, portanto, 2 milhões de habitantes da nossa região serão beneficiados com isso. Prefeita, dentro desse contexto de região metropolitana, eu vou citar algumas situações que abrangem todo, esse todo. Segundo o Hospital Regional de Sorocaba, qual a expectativa? Olha, para nós, na cidade de Araçoeba da Serra, é fundamental porque as crianças nascem aqui. Nós estamos a 14 quilômetros. Todo esse corredor que vai desde a cidade de Mairinque, quase, basicamente, da próxima de Mairinque, até o Vale do Ribeira, lá embaixo, quase que a divisa do Paraná, todo mundo se ocupa do Serviço Regional de Saúde de Sorocaba. Se instalou um hospital regional em Itapitininga que não tem uma série de especialidades, ele não funciona com o tempo. Se está se instalando, existe aí, já falaram que já ocorreu a licitação, parece que já tem empresa que ganhou. O hospital regional, o segundo hospital regional aqui para a região seria de fundamental importância. Me causou espanto, espanto agora. A prefeita disse assim, estão dizendo aí, porque a senhora não tem essa informação? Não, o que a gente acompanha é na mídia. É na mídia? É na mídia. Até agora, eu não tenho nenhum comunicado oficial de que isso já foi licitado, que tem empresa. O que a gente acompanha é aquilo que a gente vê lá na Cacique, é o que a gente está vendo aqui, o que a gente vê na mídia regional, é efetivamente um comunicado de que, olha, já tem empresa contratada, vai se instalar o hospital regional aí na Raposo Tavares, niente, nada. A prefeita também falou da questão da vice-presidente do Seriso, é isso? É isso mesmo. Explique um pouco para a gente entender o que é esse comitê. Na verdade, assim que se instalou lá, por volta de 1982, 86, não me lembro aqui agora, o comitê de bacias aqui da nossa região, automaticamente instalou-se um consórcio regional que discute a questão das águas, que se chama Seriso. E a cada dois anos, esse consórcio, ele muda de presidência. Nós fomos chamados rapidamente para essa eleição, porque na verdade, o prefeito Erinaldo era o presidente, ele poderia ser presidente por dois anos, desistiu de um ano, abriu mão, chamou rapidamente os prefeitos para uma conversa lá em Votorantim, em que ele abria mão e passava, portanto, a presidência do consórcio. E nós, os prefeitos, a todo mundo atarefado, cheio de função para cumprir, ninguém quase que queria assumir um pouco essa coordenação. A prefeita Maria Vicentino de Pedade chegou um pouco atrasada, o prefeito Panos falou, olha, chegou a nossa presidente, aí você pode assumir, ela assumiu. corajosamente. Só que junto dessa composição tem mais quatro vice-presidências. E nós éramos em cinco prefeitos, logo todo mundo tinha que assumir o seu papel lá. E eu assumi, então, a vice-presidência dessa coordenação intermunicipal das 35 cidades pertencentes à bacia Sorocaba Médio Tietê. Doutora Emanuela. Essa questão da região metropolitana pode envolver outros assuntos tão importantes, a questão do lixo, a questão do meio ambiente. aqui, queria que a senhora falasse um pouquinho da visão do meio ambiente, principalmente nós somos aqui todos os vizinhos da Flona de Ipanema, se tem alguma coisa em questão de zoneamento que a região metropolitana pode pensar na questão do meio ambiente, dessa questão envolvendo lixo, água, se existe uma conjuntura que caminhe para convergir o mesmo ideal, o mesmo ponto de partida. na verdade, o melhor modelo que nós temos aqui, doutora Emanuela, é justamente o comitê de bacias. Se com as ferramentas da região metropolitana a gente trabalhar basicamente com o exemplo do comitê de bacias, porque tudo que se refere a água, tudo que se refere a corredor verde, a impacto, a uso de solo, isso hoje é tratado regionalmente. Com a região metropolitana eu não tenho dúvidas de que a gente vai otimizar o pessoal técnico, otimizar valores, trabalhar numa lógica regionalizada, o lixo que vai de uma cidade para outra, onde é que vai ser destinado, onde vai ser colocado, o transporte, como a gente falou aqui agora há pouco, a segurança pública que ultrapassa as divisas. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância da implantação da região metropolitana e do quanto a gente pode trabalhar a política regionalizada com as nossas equipes técnicas trabalhando junto. Doutor Cabral Dias. A prefeita é a região metropolitana pela sua lei, lei complementar que a criou, ela prevê um braço financeiro, que é a criação de uma autarquia executiva. E essa autarquia executiva ela prevê também a possibilidade de câmaras técnicas de auxílio. A prefeita teria interesse, através da sua equipe técnica, de compor essa autarquia, fazer parte dessa autarquia executiva e das câmaras técnicas disso tudo? Eu acho uma oportunidade ímpar, na verdade, porque a maioria das cidades menores, eu rodei muito essa região, Doutor Cabral, muito. Durante 15 anos eu trabalhei com o deputado Hamilton, conheço a realidade de 80 municípios da nossa região e você vê, às vezes, prefeitos que não conseguem montar um projeto técnico, tem boa vontade, mas às vezes não tem técnico na sua prefeitura, paga pouco, os técnicos não vão trabalhar, não se interessam em trabalhar nessas prefeituras. Então, a agência, na verdade, ela pode ser um grande fomento para isso. A agência vai ter recurso para contratar engenheiros, arquitetos, urbanistas, todos os biólogos, os técnicos possíveis e necessários que possam dar suporte para as cidades menores que muitas vezes não têm condição no seu orçamento. Prefeita Oliveira, só para concluir, prefeita, a lei também, ela alijou o legislativo. Então, os 26 legislativos das cidades que a compõem não fazem parte. Ministério Público, Poder Judiciário, será que não seria importante chamar esse povo para esse cenário todo para enfrentar os problemas conjuntamente de modo consorciado? Eu diria que a sua pergunta é muito assertiva porque quanto mais você tem, quanto mais de forma coletiva você trata as questões, menos você erra. Claro, ainda mais as universidades, menos você erra. Hoje você tem instituições do Judiciário, do Ministério Público, por exemplo, eu costumo dizer que o prefeito tem que trabalhar com o MP, tem que trabalhar junto com o Ministério Público e não... E eu... Contra? Contra? Contra, exatamente. Então, eu acredito que pode sim, deve sim, a região metropolitana ter um fórum muito mais ampliado e muito mais representativo. Prefeita Maramelo, olhe para aquela câmera, câmera 2 ali, fale com o povo de Araçoiaba da Serra, do Brasil, do mundo, pela internet, acompanhando, tudo que a senhora quer falar para Araçoiaba, fale agora, tem um minuto. Tá certo, eu quero agradecer muito a oportunidade mais uma vez e falar aqui ao nosso povo lá do esconderijo do sol, da nossa cidade, de Araçoiaba da Serra. Falar para vocês que é uma satisfação grande estar aqui falando das nossas coisas, falando da nossa cidade e também poder dizer para você das dificuldades que a gente passa no dia a dia. Hoje eu tenho a minoria, sempre tive a minoria na Câmara, importantes projetos que precisam passar na nossa cidade. O plano diretor, plano de resíduos sólidos, plano de saneamento, estrutura administrativa, plano de carreira, tudo isso está parado na Câmara e precisa passar. São ferramentas importantíssimas para a gente buscar recursos no governo de Estado e no governo federal. Portanto, converse com o seu vereador, chame a atenção dele, peça para ele o seguinte, votar em projeto não é votar contra a prefeita, é votar contra a cidade. Portanto, é isso que eu peço para o morador de Araçoiaba me ajude a governar essa cidade. Vocês é que votam neles. A senhora não tem maioria na Câmara? Não, nunca tive. Nunca teve? Não. Quantos vereadores tem na sua bancada? Tenho quatro na minha bancada. Quatro. Quem são eles? São Adriana Ribeiro, vereador Aguinaldo, vereador Wagner, o Vaguinho e vereador Isildinha. E esses apoiam só os seus projetos? Apoiam os projetos da cidade. Quantos vereadores tem a Câmara? Nove. Quais são os outros vereadores? Os outros é o atual presidente, o Manu da Cultura, o Juninho da Farmácia, Aldemir Franklin, Beto Rolim e Cleide Mar. É desses que a senhora pede o apoio? É desses que eu peço o apoio que pense na cidade, não na Mara ou na prefeita. Prefeita Maramelo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Direto ao Ponto, toda vez que nos convidar estaremos presentes. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutor, vou terminar com a doutora Emanuela, ok? Por favor. Ok, doutor Cabral. Vamos lá. É lógico, nós temos toda uma honra de tê-los aqui, mas vamos terminar com as mulheres hoje aqui. Foi um prazer, doutor Cabral. Oliveira, a satisfação é minha estar com você, com os nossos formadores de opinião, a prefeita, os convidados e o povo de Sorocaba e região. Doutora Emanuela, obrigado. Aliás, eu estou com a cabeça no Jornal da Cidade todo dia 7 da manhã. Para, agora não é essa hora. Ok, obrigado, doutora Emanuela. Eu que agradeço, eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, acho que a Mara está fazendo um excelente trabalho lá, é muito bom ver a mulher tomando frente nas decisões políticas também. Ok. Na nossa bancada de formadores de opinião, doutor Cabral Dias e doutora Emanuela Barros. Nossos entrevistados, convidados hoje, prefeita Mara Mello, da cidade de Araçoiaba da Serra e o vereador Anselmo Neto, que esteve conversando conosco aqui. Obrigado pelo carinho da sua atenção, até a próxima edição do Direto ao Ponto. do Direto ao Ponto.